Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu tenho um ovo aí, eu coloquei uma pitadinha de sal, tá? A minha pitadinha de sal, mas se vocês quiserem colocar mais, fiquei à vontade. Agora eu vou estar misturando esse ovo aqui bem. Vou colocar aqui uma colher bem cheia de pardesão ralado, meia xícara de tapioca e meia xícara de maisena, meia colherzinha de fermento em pó. Vou colocar aqui, gente, umas duas colheres de sopa de água, vocês podem colocar ou água ou leite, tá? Agora eu vou misturar aqui. Aqui eu tenho uma frigideirinha que eu já untei com margarina, agora eu vou colocar aqui a nossa misturinha e agora eu vou ligar aqui o fogão e vou tampar e eu vou deixar aqui uns 10, 15 minutinhos, tá? Daqui a pouco eu volto. Beijo. Pronto, gente, ó. Ó, já tá no ponto de virar aqui, ó. Não tá grudando. Já passei margarina aqui, agora eu vou virar. Pronto, gente. Agora eu vou virar nessa aqui pra vocês verem como é que ficou. ó, quase caiu. Olha como é que ficou. E assim ficou. Pronto, gente. Já cortei aqui, ó. Fica aqui. Tá quente. Olha como é que ficou. Ó, gente. Parecendo um pão de queijo, ó. Ó. Delícia. Ó. Tá aí, gente. Nossa receitinha. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo bem grande.